Eu gostaria de, em lugar de agradecer o convite do embaixador de Anima para a abertura desta sexta conferência de Relações Exteriores, promovida pela Fundação Alexandre Guzmán. Aliás, é também uma grande editora, uma editora importante, que tem, nos últimos tempos, fornecida àqueles que estudam Relações Internacionais, um material extraordinariamente rico de pesquisa, de reflexão, e eu, frequentemente, recebo das suas mãos novos volumes para grande proveito e prazer mesmo. Quero agradecer muito esse convite e dar os parabéns pela condução da nossa Fundação Alexandre Guzmán. E gostaria também de felicitar o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, que, como disse o embaixador Manila Lima, é, digamos assim, uma janela, uma abertura. Uma janela não, uma porta, porque na janela você tem que pular a janela. Não importa que você entra e sai, não é isso? Entra e sai. Uma porta de comunicação. Entra, que é o Maraty, que, como todos sabem, é um dos grandes corpos burocráticos do Estado. E a sociedade civil, especialmente as universidades, os institutos de pesquisa, e contribui também muito para que aquilo que é produzido aqui, neste âmbito, e também no âmbito universitário, no âmbito acadêmico, em matéria de reflexão sobre relações exteriores, possa ir ganhando audiência na sociedade civil. Esse tema, a relação entre sociedade civil, mundo político e a desinformacia, não é um tema fácil, trivial. Eu sou político, como todos sabem, me dedico à política, especialmente à política eleitoral. Há muitos anos já disputei, não sei quantas eleições, e às vezes meus eleitores me perguntam, escuta, você é ministro de Relações Exteriores, o que isso pode ajudar na nossa região? É complicado, nossa região. Não é uma coisa imediata, evidentemente. Não há um interesse palpitante do mundo político e do mundo jornalístico, dos chamados formadores de opinião, a respeito de política externa, a não ser em alguns episódios. Evidentemente, o Barão do Rio Branco foi um homem cultuado durante o seu exercício, e até hoje é lembrado como um dos grandes construtores do que é o Brasil de hoje. É o episódio do discurso de Rui Barbosa em Aia, a Águia de Aia, uma grande celebração. Mas não é algo que empolgue a opinião pública permanentemente. Em alguns momentos você tem um casamento entre dilemas da política externa e dilemas da política interna. Eu não vivo hoje um dilema dessa natureza, como um dilema que viveu, por exemplo, com Oswaldo Aranha, que foi ministro de Relações Interiores, quando havia uma extraordinária disputa no centro do poder brasileiro sobre para onde o Brasil iria, nas vésperas e durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é o momento em que a política externa se conectou, os dilemas da política externa se conectaram intimamente com os da política interna. Outro foi um momento importante, já no início, já no meu interesse pela política, foi, durante a Guerra Fria, reconhecimento, reabertura de relações diplomáticas com a União Soviética. A relação com o mundo socialismo real foi um tema que dividiu a política interna brasileira. Eu não vivo hoje grandes dilemas dessa natureza. Talvez o caso venezuelano possa ser visto como um tema da política internacional, do nosso relacionamento internacional, que tem uma repercussão grande aqui na política brasileira. Mas, de longe, a política externa não segue, não é seguida com o mesmo interesse com o que os norte-americanos seguem a política externa do seu país, onde uma grande potência militar é protagonista dos grandes conflitos mundiais, das ameaças à paz, e que, evidentemente, isso cala fundo no cidadão norte-americano. No Brasil, seria pedir demais aos eleitores, aos cidadãos brasileiros, que, diante da montanha russa, da política interna, essa, assim, cheia de lances empolgantes, possa se debruçar muito sobre uma atividade do Estado brasileiro que não produz resultados espetaculares. Ela é um acúmulo, vocês sabem disso. A tradição diplomática é um elemento importantíssimo na definição do perfil do Brasil e da atividade de vocês, diplomatas. Eu queria agora a nossa também, porque eu sou ministro de Relações Exteriores. A política externa não faz, não tem grandes reviravoltas. A política externa brasileira não passa por grandes reviravoltas. Eu me lembro que eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores, do Senado, e, salvo um outro episódio de maior confrontação, geralmente, em quase dois vezes, não havia entre nós, senadores, de diferentes partidos, grandes divergências. Aquilo funcionava muito bem, funcionava, e funciona, continua funcionando hoje, no clima de muita harmonia. E o meu principal aliado na Comissão de Relações Exteriores, do ponto de vista operacional, no sentido de fazer votar no plenário as matérias que eram deliberadas na Comissão, era o senador do PT, o senador Jorge Liano, que era sempre quem era encarregado, como vice-presidente do Senado, de colocar na pauta as matérias que foram deliberadas, o objeto de deliberação na Comissão de Relações Exteriores. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. A política externa que é conduzida no Brasil hoje era parte de alguns parâmetros que são de natureza objetiva. O que é o Brasil, como é que ele se formou, o seu tamanho, a sua composição étnica, cultural, o fato de sermos um país em desenvolvimento, mas já tendo atingido um determinado patamar, o que nos faz ter identidade de aspirações com outros países em desenvolvimento. Mas também temos hoje voz no capítulo em assuntos que dizem a respeito a vetores importantes da política internacional. Mas temos porte para isso. em algumas questões, especialmente a questão do clima, direitos humanos, a defesa do multilateralismo, que correspondem à tradição brasileira. A defesa do multilateralismo, você participar de, digamos, de fóruns internacionais ou de decisões internacionais em que todos os países têm um peso igual, é do mais alto interesse para o Brasil, um país que tem essa nossa configuração. Não é preciso remontar o tempo do Rui Barbosa do seu discurso de Ayer. É do mais alto interesse do brasileiro, por exemplo, que o comércio internacional seja regido por normas objetivas, formuladas democraticamente, o mais democraticamente possível, e que sejam obrigatórias para todos, não sejam boas apenas quando nos interessa. Mas, às vezes, uma determinada decisão numa organização internacional para fazermos parte, talvez não seja o nosso interesse imediato. Mas é do nosso interesse, sim. Nós temos o rule of law nessas instâncias. Por isso, aliás, é que o Brasil é um dos principais protagonistas na OMC. Nós tivemos um papel muito importante neste acordo da OMC que criou as regras de facilitação do comércio. E ainda agora, recentemente, na conferência preparatória em Marrakech, preparatória de uma reunião que acontecerá em Buenos Aires, o Brasil foi um participante muito ativo no sentido de resolver duas ou três pendências ainda graves, especialmente no financiamento no apoio doméstico à agricultura. Regras que limitam o apoio doméstico à agricultura para impedir o comércio desleal. Bem, então, mas eu diria que nós temos algumas, a nossa política externa é condicionada por uma tradição, por o que seja o nosso país, a nossa inserção no mundo, que depende de fatores objetivos e também de valores que nós defendemos e que estão na nossa Constituição. Se eu pegar a Constituição brasileira, nós veremos que logo no início da Constituição, nos primeiros artigos da Constituição, nós temos lá os princípios que devem reger a política externa brasileira, entre os quais a prevalência dos direitos humanos, a busca da integração da América Latina, econômica, política, cultural, a solução pacífica dos conflitos, o banimento da arma com o nuclear, da arma com a nossa Constituição, enfim, isso dá segurança à condução da política externa, porque são balizas objetivas e também legais, condicionais que lotem o nosso trabalho. Não é preciso dizer, está a altíssima qualidade da diplomacia brasileira. que são realmente uma escola diplomática, não é só a escola do Instituto Rio Grande, também é, mas é uma escola, uma tradição, uma forma de fazer diplomacia, que busca um interesse nacional, que busca oportunidades, não perder oportunidades que se oferecem ao Brasil na conjuntura internacional, que busca na sua atividade promover o desenvolvimento do país, esse é uma linha de ação que há muito tempo nós perseguimos, e que defende valores como esse a que me referi agora há pouco, e que transforma e que traduz a defesa desses valores em ação concreta, objetiva, como por exemplo, a atuação brasileira nos acordos de Paris sobre o clima, com a operação muito importante reconhecida por todos, e agora recentemente no acordo promovido nas Nações Unidas sobre banimento de armas nucleares, que gerou um bom humor de alguns, o senhor Salerno Lavrov ficou muito aborrecido, o mesmo ministro de Relações Exteriores da França disse isso, não contamina a nossa relação, mas eu queria ressaltar que isso, mas isso é demonstração que o Brasil é um país na opção bater no peito de dizer que nós somos independentes. Em um determinado momento em que foi preciso afirmar que a política externa brasileira era independente, e não era independente em relação à Costa Rica, era independente em relação aos Estados Unidos, isso é verdade. Hoje a nossa relação com os Estados Unidos não passa por esse tipo de afirmação, sabemos que eles sabem e nós sabemos, e é uma relação altamente positiva. Nos últimos anos houve aquele episódio da espionária que gerou um mal-estar profundo e que foi superado com uma visita de Estado ao presidente Dilma aos Estados Unidos, uma visita de Estado aliás em que ela pôde levar nas suas mãos dois acordos internacionais nos quais os Estados Unidos e o Brasil também tinham muito interesse relativos à defesa e segurança e que foram aprovados na Comissão de Relações Exteriores sob a minha presidência num tempo de tramitação que é uma tramitação que não está prevista no regimento do Senado. Ela tem tramitação ordenária e tramitação de urgência. Aquilo eu introduzi nesse caso o regime diferente a tramitação fulminante chegou um dia e foi aprovado um plano e o outro para que a presidência pudesse chegar nos Estados Unidos com elementos que pudessem ser digamos assim uma pauta positiva. De lá para cá o nosso objetivo em relação aos Estados Unidos é ter uma pauta ganha-ganha logo quando assumir o Ministério uma sequência de uma reunião que o senhor Sérgio Serra tinha tido com o secretário de Estado apresentei ao secretário Tillerson um conjunto de dez pontos que pudessem ser objeto de interesse recípro e também interesse de setor privado nosso e deles e isso está em andamento com algumas coisas mais complicadas que não estão andando ainda como eu gostaria como por exemplo o acordo sobre salvaguardas tecnológicas para permitir a perutilização do centro de Alcântara mas em outras questões as coisas estão andando com resultados bastante positivos mas o fato é que nós também quando digo política externa independente significa novos digamos novos desafios e oportunidades que são que nós podemos detectar no mundo em que há muitas mudanças em relação ao mundo como ele surgiu logo depois da segunda guerra mundial nós temos uma volta uma tentativa de contestação do multilateralismo protecionismo é um elemento que ressurge também a xerofobia que é uma forma de protecionismo que diz respeito ao intercâmbio de seres humanos e neste contexto neste contexto de desafios importantes à ordem internacional que surgiu depois da segunda guerra também surge oportunidade para o Brasil por exemplo na medida que os Estados Unidos refluem a partir da eleição do presidente Trump e recolocam na falta uma um empenho de América First eu digo o seguinte Brasil First Brasil First se insere o seguinte os Estados Unidos tendo colocado digamos em dormência a o projeto de parceria transatlântica surge para nós a oportunidade nós Brasil e Mercosul de avançarmos em algo que estava parado há muito tempo que é o acordo Mercosul europeu é isso temos hoje segundo dia de uma outra rodada de negociação a cargo do embaixador Ronaldo Costa que se comporta como aquele frio jogador do Mississippi jogador de pôquer do Mississippi está lá negociando para que seja um acordo equilibrado esse é o nosso objetivo um acordo que interesse as duas partes e para isso nós temos que superar tendências protecionistas europeias e também nossas porque o brasileiro diz o político diz o seguinte fulano é fisiológico fisiológico é o pedido do outro do adversário protecionismo ruim é o protecionismo do outro o nosso é visto como bom vamos fechar o leite aqui não vamos importar o leite do Uruguai mas enfim esse é o bom protecionismo mas o o abanão é o meu mas o o fato meus amigos é que isso cria oportunidade para nós a China é claro é um principal parceiro comercial brasileiro crescendo muito o eixo econômico do mundo está se deslocando para a Ásia mas na Ásia também temos muitos países que são muito dinâmicos os países que se agrupam nessa organização asiana que que é tem em relação aos Estados Unidos eles eles são muito apegados ao guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos militar mas também a China é o principal parceiro econômico de todos eles mas eles têm interesse também em diversificar as suas relações econômicas e e aí se abre também a oportunidade do Brasil diversificar também as suas parcerias econômicas na Ásia não é à toa que o presidente Temer vai agora visitar Timor-Leste a Indonésia superando aquele episódio triste que decorreu da execução de dois nacionais brasileiros depois virá a Singapura e depois a Malásia e o Vietnã na sequência de uma viagem que eu fiz com esses países mas o que eu digo é que aí também esse fenômeno da emergência da China sua importância seu peso que para nós é muito grande também abre oportunidade da gente buscar com esses outros países da Ásia intensificar o nosso intercâmbio porque é plantar juros para eles e para nós também diversificação das nossas relações no Mercosul muito tempo durante muito tempo o Mercosul ficou digamos perdeu a sua ideia original de ser de sua vocação econômica comercial e também o seu pilar democrático com a eleição do Macri e a assunção do poder do presidente Temer nós lançamos um grande empreendimento diplomático no sentido de voltarmos restabelecer o Mercosul naquela sua vocação original começando por identificar uma série de entraves de barreiras algumas são barreiras tarifárias e outras são barreiras de regulamento barreiras de fitossanitárias sanitárias muitas delas sem nenhuma fundamentação real meros pretextos para fechar mercado e aí nós estamos trabalhando para eliminar as creio que foram 90 barreiras que nós identificamos como um acordo entre os membros do Mercosul já iluminamos mais de 70 e vamos agora avançar firmamos já um acordo de facilitação de investimentos entre o país e o bloco e até o final do ano um acordo de compras governamentais ao mesmo tempo essa em que o o arquivamento o sexto temporário definitivo da da aliança pro pacífico fez com que surgisse novamente o interesse em aprofundarmos as nossas relações Mercosul e o país da aliança pro pacífico o estivaleiro vai poder falar sobre isso logo mais inclusive com o México que é o único país da aliança pro pacífico com o qual nós não tínhamos um acordo de livre comércio que fará com que em 2019 nós tínhamos para ir fazer entre entre nós o México estava fora disso estamos agora trabalhando numa numa para ampliar a nossa a nossa pauta de preferências com o México caminhando aquilo que poderá ser um acordo de livre comércio o que também decorre da 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 conjuntura tensa entre México Estados Unidos e Canadá por falar de Canadá também também ontem chegamos a ao entendimento Mercosul e os negociadores canadenses para o lançamento da negociação ou no período de namoro de flerte então agora vamos iniciar realmente a negociação eu já tenho um mandato para iniciar a negociação mas eu enfim eu abordei esse ponto para mostrar que alguma coisa eu faço lá pela minha região na região do Rio Preto mas é claro que nós exportamos nós criamos condições jurídicas e políticas para que as relações econômicas possam prosperar e muitas das coisas que fazemos para que isso possa prosperar se dão no plano estritamente político o que é muito subestimado aliás vocês não fazem vocês não fazem fazemos sim mas só que nós não vendemos não compramos acho que os nossos diplomatas podem e devem apoiar as nossas empresas não me perturba o fato de que tenha havido perturba sim é ruim o fato de que o Brasil em alguns momentos houve entre empresas brasileiras e governos estrangeiros negociações torpes que estão sendo desvendados pela Lava Jato mas o Brasil não é exportador de corrupção o Brasil hoje é exportador de combate à corrupção nós temos instituições temos mecanismos temos ações efetivas que com todos os problemas colaterais que gera vão estabelecer um novo patamar de relação entre o setor privado empresas e política agora a diplomacia evidentemente eu estou falando de muitos informados aqui não se resume a dimensão econômica e comercial ela tem outras dimensões o trabalho consular que ainda é um pouco subestimado quero dizer a vocês que ainda existe uma certa no mundo não digo aqui na casa do Tabaraty jamais diria isso mas existe alguma ideia de que o trabalho consular não é assim não tem aquela nobreza do trabalho econômico sendo que o trabalho consular é absolutamente vital para um país que tem tanta gente vivendo pelo mundo e que precisa da segurança consular brasileira que o trabalho consular é também prospecção o trabalho consular é também criação de condições jurídicas para o intercâmbio econômico mas é uma dimensão ainda subestimada pela opinião pública brasileira e que nós desenvolvemos com muita intensidade enfim eu queria nessa introdução breve talvez até não tão breve assim como o embaixador não gostaria mas dar apenas alguns elementos sobre aquilo que nós estamos fazendo e que corresponde exatamente aquilo que eu disse que faria porque essa foi a instrução que recebi do presidente Temer quando assumir o ministério de relações exteriores uma política universalista que prestigia o multilateralismo um país um país que não pode ficar sendo um país continental um país multirracial um país em desenvolvimento um país africano em grande medida em grande medida um país africano e que portanto tem atributos muito importantes para implementar as relações com a África não é a toa que já fiz dois períodos pela África na África onde nós não temos peso econômico dos chineses mas sabemos fazer muita coisa e temos um estilo de cooperação infelizmente estamos faltando agora recursos para manter no mesmo nível que eu gostaria mas um estilo de cooperação altamente apreciado pelos países africanos pelos meus interlocutores africanos que não querem mais caridade não querem caridade querem investimento querem negócio querem uma atividade que fomente um apoio que fomente a sua capacidade produtiva a sua competitividade o Brasil tem coisas para dizer importantes especialmente na área da agricultura enfim um país que procura atuar nos vários tabuleiros da política internacional e que se orienta por interesses seguramente mas também por valores o que nos faz ter uma posição que é de todos conhecida em relação aquilo que se passa hoje na Venezuela que decorre uma posição que decorre inclusive desse mandamento profissional que diz que o respeito a prevalência dos direitos humanos é um dos vetores principais dos compromissos fundamentais do Brasil na sua ação internacional mas eu concluo paro por aqui meus amigos e eu sei que haverá a mesa ali hoje teremos hoje e amanhã um conjunto muito interessante de palestras muitos dos quais serão de responsabilidade desta membros da nossa equipe e que poderão digamos aprofundar coisas que temos que eu apenas tratei muito na superfície nessa abertura de debate mas eu queria reiterar o meu agradecimento pelo convite para abrir essa reunião e gostaria seguramente haverá uma publicação com as intervenções de hoje e eu espero que daqui a pouco tempo o senhor venha me trazer mais um volume da coração da fundação muito obrigado